E hoje, dia 1º de janeiro, a Louvre começa com o pé direito. Nós vamos começar com uma mega promoção, uma super liquidação com todas as marcas que a Louvre trabalha. Todas as marcas, Animale, Fórum, Le Cessi, Always Love, Lança Perfume, Sacada, La Forte, tudo isso você vai encontrar numa mega promoção aqui na Louvre. Nós desejamos um feliz ano novo, muitas bênçãos em sua vida, na sua casa, na sua família, para todos nós. Que 2022 seja aquele ano pleno de luz e de alegrias. Muito obrigada pela presença de todos que estiveram conosco e aqueles que não vieram ainda, que veio nos conhecer e nesse ano que se inicia com uma mega promoção, muito, muito bom. Espero por todos vocês aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. Tchau, tchau.